E aí estamos aqui a lenda Os ponteiros marcam horas Só que eu sou sempre o último a ver Querida Queria saber se tu demoras Ou se vais acabar por esquecer O tempo conta-me histórias Só que todas ficam assim por ler De ti guardo as memórias Por mais que possam doer Por mais que possam doer Foram horas Sem ti Por mais que possam doer Sem ti Eu não quero mais um dia Sem ti Por mais que possam doer Sem ti Por mais que possam doer Por mais que possam doer Eu não quero Eu não quero ter mais um dia Sem ti Eu não quero ter mais um dia Sem ti Foram horas Sem ti Se tornaram dias Sem ti E por mais que eu faça planos E por mais que passem anos Eu não quero nem mais um dia Sem ti Eu não quero nem mais um dia Sem ti